E olha só, estou aqui apresentando a novidade pra vocês, exclusivíssima. Aliás, colar telandês de cristal só tem eu, a minha loja. Os outros mercados são todos ou de plástico ou de metal. Os meus são de pedras semipreciosas. E olhem só o que chegou, o que eu já havia prometido e estava demorando a ficar pronto, porque faltavam alguns passinhos ainda da consagração, que foram finalizados terça-feira. Agora. E é, então, a famosa ágata, é claro. Só que dessa vez, preta. Gente, isso aqui é um luxo, um luxo total. Por quê? Elas têm os pontinhos. Sim, agora deu pra ver. E nossa, parecem planetas, parecem órbitas. Cada um desenho mais lindo do que o outro. E aí, chegaram. E basicamente, a ágata... Ah, tem o meu colar, também aqui é de ágata preta, pra combinar com o colar telandês de cristal. E olha só, a ágata preta, assim como a outra, normal, as outras, elas têm basicamente os mesmos benefícios. São aqueles que eu já falei naquele vídeo, pequenininho de 15 minutos, não é mesmo? Então, se você ainda não viu, volta lá no vídeo, porque ele explica tudo. E olha só, essa daqui, como ela é preta, então, ela vai naquela questão do que as cores pretas fazem. Primeiro, ela trabalha com o primeiro chakra, que é o nosso chakra base, do nosso aterramento. E aí, o preto também trabalha com as questões de limpeza, limpeza energética também, limpeza profunda. E banimento do mal, todas as pedras pretas, todos os cristais negros, eles têm essa característica. Então, a ágata não podia deixar de fora. Então, aqui, lindas, a gente cai naquilo que eu sempre falei. É uma pedra que, pelo preço, pelo valor comercial, ela é sempre descartada, porque ela tem outras muito mais caras. Não que essa seja barata, principalmente porque essa é preta, ela é um pouquinho mais difícil de se encontrar. E eu estou terminando de fazer a limpeza em umas outras fantásticas. Nossa, maravilhosas! Depois eu vou postando pra vocês. E aí, a gente não dá valor, né, naquilo que é de graça, naquilo que é barato, naquilo que é de graça, disponibilizado aqui no YouTube. As pessoas assistem, achando que é, galera, mais ou menos. Eu tenho exercícios aqui, que são exercícios do curso, dos cursos, né, que são vários cursos. Se as pessoas soubessem, se as pessoas fizessem, como se elas estivessem pagando lá os seus 500 reais no curso, Elas teriam os mesmos benefícios aqui, de graça, como as pessoas que estão lá pagando. Só que as pessoas não fazem, né, porque acham de graça, isso não tem valor. Então, aqui é o mesmo que acontece com as ágatas. Por isso, agora eu adotei a bandeira de todas as ágatas e vou estar aqui também compartilhando com vocês todas as novidades. E pra usar da mesma forma do que o outro, todos os meus já estão limpos, purificados, energizados, com várias energias. Inclusive, agora, com a sintonização que foi lançada, né, a consagração do ventre de luz, também tem os cristais, tem essas energias, todos eles. Dependente se a pessoa está fazendo a sintonização ou não, o cristal tem isso. E aí, como já está tudo pronto, é só dar aquela lavadinha básica, né, antes de introduzir no canal vaginal. Colocou as cinco bolinhas no canal vaginal. Como é cristal pequeno, a gente fica com ele até três horas, tranquilo, normal. Qualquer posição, sentada, deitada, em pé, fazendo uma caminhada, qualquer coisa, qualquer coisa. Vendo um filme, né, enquanto você está aí assistindo Netflix à toa, faz, assiste, não que seja à toa, né, descanse é importante. Assiste, mas se exercitando com ela introduzida no seu canal. Sem fazer contração nenhuma, só coloca ela porque seu cérebro vai reconhecer que tem um objeto estranho dentro de você e vai gerar a contração involuntária. Como o cristal também, ele emite energia e ele já é muito energizado aqui por mim, Então, você também vai sentir essas ondas de energia se espalhando por essa região aí da vagina, do ventre, do seu períneo. Porque a função também do colar italandês é acordar, despertar o canal vaginal e toda essa região sagrada aí do ventre, ok? Alguma dúvida? Entre em contato com a gente, 629-9802-6385. Beijos no seu coração, muita luz, paz e até o próximo vídeo.